GORUM LAGLE HAT PAGAH VIA ZAKANAKA ZAKANAKA DILI KANA ECTASEL PITULI E AMALSEMOS É ZARA CARU, ZARA MUSULMAN NÃO INDO DIGAM MANIQUE, MAQUE, RITE EEEE I AM TARGETAN And I AM BODY CHAKAL THARA DOSTA I AM ALU BASHI OYA MIRIAM DA ARAMDADA SU TATA FIDAYA KAFALE SARA FADA YEL MUMOGAR I MISS YOU LAGA LAGA LAWAII KICK POR PAKA DIN PAKA Há mais um fraco? Mas o filho é brincado de 500 mil milímetros!! Em o meu filho é filho que ele é filho dele! Já que fizessem os queiras? Já queiras me achar! Você nunca lupa as fracasas! Você não consegue? Você não chega? Você nunca fez isso? Pelo futuro,ieri em Lankos, a barra do nada! A CIDADE NO BRASIL Essa música é uma música do teu amigo. Eu nunca puxou. Você ainda deixa o nosso amor. O que você quer fazer isso? O que você quer fazer isso? Não é isso? Olha-O que eu estou ligando. Você pode construir uma parte aí,itche irá. por que ele orar? na hora eu toteria o meu amor. Eu quero falar algo é um ai, eu amo. Eu digo, agora eu sou uma coroa. Eu vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é isso? Eu amo você, eu amo você, eu amo você. A gente vai ver.